Fala aí pessoal, bem-vindo ao canal Pantheon BGX, quem nos fala aqui é o Bruno Gamer e hoje eu vou falar da Ornate Mask, a máscara do teletransporte imortal chão. Se você está pagando pau pra caramba aí no mortal chão e não acha um teletransporte, saiba que depois de você upar totalmente todas as habilidades do seu char, no caso hoje aí, vocês podem ver que eu estou com um arroz, estou upando ele e agora eu vou upar a última habilidade dele e quando você upa a última habilidade do arroz e fala carmangênese de novo, você vai ter a oportunidade de comprar a Ornate Mask, que é uma máscara adorada, uma Golden Mask e ela vai te dar a habilidade de teletransportar entre as irmãs, olha ali eu estou comprando a última habilidade e após você adquirir essa habilidade, você vai poder se teletransportar, né, em mortal chão você sabe que é muito ruim, por mais que o jogo seja curto, é muito ruim você ficar andando de novo, passando aquele pântono, aquelas masmorras, aquelas cavernas, tudo de novo e com essa Ornamente Mask, Máscara Fornamentada, você vai conseguir se teletransportar, né, olha ali, eu já comprei por causa dela e agora eu vou estar usando para vocês verem como funciona o teletransporte em mortal chão. Bom, vocês viram aí que foi muito rápido, muito fácil, né, usar o teletransporte em mortal chão, então fica essa dica aí, upar todas as habilidades do personagem para finalmente você conseguir se teletransportar, né, e não fazer aquele caminho tudo de novo. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje, se inscreva no canal, dói o joinha e valeu! Falou, até a próxima!